A manteiga é do patrão, caiu no chão e derramou Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou Pegar na maninha, levar a pavida de oito Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou A manteiga é do patrão, caiu no chão e derramou Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou Saudade da minha terra, saudade do meu amor Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou Eu sou um 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 senhor que a manteiga derramou Do seu pai e o senhor que a manteiga derramou Eu sou um senhor que a manteiga derramou Música 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 Música